O que eu mais quero, Deus, viver o teu querer O teu amor em mim Ao Senhor da glória, aleluia Quando você lembrar que existe um Deus na tua vida Vai curar a tua perda interior Vai perceber que ainda O nosso Deus está dentro de você Que é forte e poderoso nas batalhas Seja forte então Somos peregrinos nessa vida Somos passageiros e estrangeiros Nesse trem, Jesus Cristo É a direção Ele é a direção, ele é a direção Vencedores, somos mais que vencedores Trabalhadores, trabalhadores Onde quer que estivermos com Cristo Vencedores, somos mais que vencedores Trabalhadores, trabalhadores Onde quer que estivermos com Cristo Jesus Ao Senhor da glória Quando você lembrar Que existe um Deus na tua vida Que vai curar a tua perda interior Aleluia Vai perceber que ainda O nosso Deus está dentro de você Que é forte e poderoso, meu querido Nas batalhas seja forte então Levanta a cabeça É isso aí, deixa Deus te abençoar E te levar a grandes vitórias Somos peregrinos nessa vida Fomos adotados pelo Senhor Fomos passageiros e estrangeiros Esse trem e Jesus Cristo É a direção Vencedores, vencedores Somos mais que vencedores Trabalhadores, trabalhadores Trabalhadores, trabalhadores A palavra santa Onde quer que estivermos com Cristo Vencedores, somos mais que vencedores Trabalhadores, trabalhadores Aleluia Semeadores, trabalhadores A palavra santa Onde quer que estivermos com Cristo Jesus Jesus Ao Senhor Dá glória Aleluia Deus abençoe a sua vida Carlinhos Tempos Ao Vivo Gente, que bom é começar o programa Conexão Gospel Assim Quero desejar para você uma boa tarde Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Que honra meu amigo, meu irmão Te receber aqui Muito obrigada Tenho certeza que você que está nos assistindo aí na sua casa Já conhece Mas vou apresentar, né? Nosso amigo Carlinhos Tempos Carlinhos Tempos Seu servo E servo de Deus para abençoar a sua vida Estamos aqui, né? Amém Pela primeira vez, né Beatriz? É verdade Pela primeira vez Primeira de muitas, né amiga? Amém Se Deus quiser E hoje é isso Hoje nós vamos conversar aqui com o nosso amigo Carlinhos Tempos Vamos ouvir um pouquinho da história Da trajetória Do ministério dele Então, ó, já aproveita Já curte Tá bom o programa Já compartilha aí com o pessoal da sua igreja Com seus amigos Com seus familiares Se você está nos assistindo aqui pelo YouTube E você ainda não se inscreveu aqui no canal da TV Mascate Por favor, se inscreva Ativa o sininho para você receber notificação Toda vez que tiver novidade E é claro, toda vez que tiver o programa Conexão Gospel Amigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo Apresenta aí quem é a turma que você trouxe hoje com você A gente trouxe uma turma reduzida Mas uma turma que faz o barulho acontecer, né? É verdade Nós temos aqui o Fábio Cardoso no teclado Né, Fábio? Aquele alô aí pro pessoal, Fábio Amém Boa tarde pra todas É isso aí E lá na bateria Ele não é o baterista É o nosso percussionista, né? O nosso baterista não pode vir Mas está lá Adelson Carvalho Nosso percussionista Hoje na bateria Aí, Adelson Dá um alô aí, pessoal É isso aí Glória a Deus Olha aí, saudação de crente Glória a Deus, aleluia Aí nós temos o Elton Que está no estado do Pará Está viajando, né? Com a família E temos também o Serginho que está trabalhando No pôr de vir, né? Mas a gente tem uma equipe aí muito boa Temos o Marcelo Pimentel Que é o nosso designer, né? O nosso Relações Públicas de Mídias E temos também o nosso técnico de som Gilson Borges também Que faz parte dessa equipe Carlinhos Templos e Banda É importante, né? Ninguém caminha sozinho E que bom ver que você tem aí uma equipe Apoiadores, irmãos e servos Legal Bora papiar, amigo? Eu sou mulher, eu falo muito Hoje eu estou num programa aqui Que eu sou a única menina do grupo Mas não tem problema Porque onde tem mulher, tem conversa Ah, tem mesmo E é organizado também É, olha, muito obrigada pelo elogio Amigo, vamos começar aí Bem, você já se apresentou Mas queria que você apresentasse de uma forma um pouquinho mais detalhada Aí você pode falar seu nome Qual congregação que você faz parte E iniciar aí a sua história Como é que, por exemplo Carlinhos Templos Todo mundo conhece como cantor da Banda Templos Mas isso é um marco na sua história Mas vamos começar Vamos falar lá do começo Como começou Se você nasceu num lar cristão ou não Conta aí um pouquinho de você Para quem está em casa Perfeitamente Beatriz e todos os nossos Teleouvintes Telespectadores Internautas Gente Eu vim lá do samba Jesus olhou para a minha vida um dia e disse Eu vou separar você Para trabalhar para o meu reino E isso aconteceu no ano de 1998 Em abril de 1998 Eu entreguei minha vida para Jesus Dentro de um estúdio de gravação Nós estávamos ali gravando um CD De uma cantora de Rondônia E lá todos os meus amigos estavam gravando Todos eles estavam na igreja E eu tomei aquele susto Porque eu pensava que a conversa ia ser a mesma E as atitudes e tudo E quando eu vi uma postura diferente deles Eu fiquei assustado com aquilo E fiquei querendo saber por quê E eles começaram a falar de Jesus para mim ali Começaram a falar do reino de Deus E aquilo ali foi entrando na minha vida Com uma facilidade bem maior Porque eram pessoas que eu conhecia da noite de Manaus Eu vim lá do embala samba Tu cantava também Eu cantava no embala samba nas noites de Manaus Nas melhores casas de show do Amazonas E também nos melhores eventos do interior do estado Festa do cupuaçu, guaraná, banana, laranja E essa salada toda Eu estava no meio da salada Então Jesus ele olhou para mim e disse assim Que realmente Eu seria escolhido dele Para que hoje eu pudesse fazer um trabalho que faço Naquele dia Foi o dia 7 Não, foi o mês de abril Quando foi 7 de outubro 7 de outubro do mesmo ano 1998 A banda templos foi elegida por Deus Foi escolhida por Deus Aí veio um do boi bumbá Veio eu do pagode Veio outro da MPA, MPB Que cantava na noite E nos unimos a um baterista Que já estava na igreja Mas estava desviado Então com a nossa chegada E a presença de Deus na nossa vida A nossa entrega Ele voltou para Jesus E a gente começou um trabalho De evangelização Glória a Deus Então assim Você não nasceu num lar cristão Não tinha ninguém na sua casa Ou você tinha alguém que Não, evangélicos não Ninguém Só católicos Aí o que eu Uma curiosidade Você estava falando que você estava Num estúdio de gravação Você não estava gravando nada Do segmento gospel Digamos assim Não, não Era secular Gravando no secular Sim E os músicos Estavam gravando no secular Mas eram cristãos Exatamente Todos estavam recentemente convertidos Ah, sim Então um com dois meses Três meses Outro com um mês E a linguagem Era a linguagem do céu Naquele estúdio Então eu não tinha O comportamento Exatamente Eu não tinha como Não prestar atenção nisso Não tinha como Não dar o devido valor Ao que estava acontecendo Naquele estúdio Nossa, que legal E o processo foi tremendo A gente Tu tinha quantos anos aí Mais ou menos? Eu tinha Eu me converti com 23 anos de idade Entreguei minha vida para o Senhor Então tu começou a tua carreira Muito jovem Começou a cantar Quantos anos mais ou menos? Eu passei sete anos Seis anos no Embala Samba Que era uma banda que eu formei E fez muito sucesso aí Na cidade de Marcos Tu também fundou essa banda Fundador de bandas Você O que a gente tem fundado Não tem afundado Glória a Deus Graças a Deus Jesus está no barco Amém Então o que aconteceu comigo Foi um processo maravilhoso Eu estava numa oração Do Pai Nosso E depois todos eles oraram Espontaneamente Eu não entendi aquilo Naquela gravação Exatamente E a gente estava Interessado em aprender Mas como é que vocês conseguem Falar algo a mais Do que o Pai Nosso E eu parei na metade do Pai Nosso Que eu não lembrava mais Caramba De tão longe que eu estava de Deus Então A gente foi impactado Naquele primeiro momento Depois Colocaram uma Uma fita VHS Na época Com uma pregação Do missionário Josué Irion Falando da Disney Falando do satanismo Falando de coisas Obscuras E coisas ocultas Então Aquilo ali me chamou Muito a atenção E ele foi pregando Tudo nessa noite Tudo nesse dia Virando noite Meu Deus E a gente Foi impactado Com a pregação E depois colocaram O disco da última trombeta Aí foi para acabar mesmo Aí eu não resisti Eu digo Eu me rendo Interessante Beatriz Que a Ana Carvalho Que participava Do Caprichoso Do Boi Bubá Caprichoso E ela cantava O Canto da Sereia Na época Faz o tempo E todo mundo Ficava encantado Quando a Ana Cantava aquilo Só que a Ana Era desviada E ela voltou Para Jesus E foi ela Que fez o apelo Para eu aceitar Jesus No banco No estufado Da sala Da casa Que a gente estava E tu confessou A Cristo ali Naquele ambiente Ali eu me arrependi Dos meus pecados Ali eu entreguei Minha vida Para Jesus E minha vida Começou a mudar Caramba Nossa Que história Carlinhos As vezes a gente vê Alguém Uma trajetória No evangelho E a gente não sabe Que existe toda uma história Então tu começou A cantar desde criança E aí jovem Fundou Eu comecei a cantar Com 15 anos de idade 15 anos Tu teve incentivo Família Alguém na tua família Músico Na minha família Só um irmão Que era sambista Mas não era profissional Aí foi a partir dele Que a gente começou A entrar no mundo Do samba mesmo A música começou a entrar E veio o samba Mas eu já fui roqueiro Já fui metaleiro Já fui sambista Já fui um monte de coisa Já cantou de tudo E hoje eu sou de Jesus Glória a Deus Bora cantar um pouquinho então Vamos lá Quero sempre lembrar Até falando aí O nome da canção Quero sempre lembrar De onde Cristo me tirou Que legal Glória a Deus Deus abençoe a sua linda vida Vamos lá então Fábio Quero sempre lembrar Que não mais vivo eu Mas Cristo em mim Quero admirar A beleza desse brilho Em teu olhar Como chama de fogo Me aquece de novo Amado meu 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 Eu quero sempre lembrar Que não mais vivo eu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Jesus, és meu louvor, és minha vida, Senhor Jesus, como uma planta, rega todo o meu ser, como árvore frondosa, faz crescer a cada amanhecer, em santidade, em toda graça, pois sem teu amor não consigo viver, eu não consigo viver. Amém, amém. Essa canção é linda, essa canção é linda. O pessoal já estava chorando ali nos bastidores, porque marca, são canções que marcaram algumas gerações, que marcaram vidas de várias pessoas. Carlinhos, me conta, como foi para começar a Banda Templos? Exatamente, Banda Templos, um projeto, nasceu de um propósito, se tornou um projeto, depois virou uma banda. Você que começou. Nós começamos, eu, o Ney Branches, que era o percussionista, o dono do Estúdio 23, onde nós gravamos o primeiro CD, e foi lá no Estúdio 23 que eu me converti, na nossa própria casa, e depois eu nem sabia que ia gravar o CD lá mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas, preparou tudo, e nós fomos, no dia 7 de outubro, levantados pelo Senhor, para fazer o evangelismo de alto impacto, através da música gospel, a música cristã, a música que leva a palavra de Deus para a vida das pessoas. E, além do Ney, tivemos também o Josué. O Josué era empresário do Carlos Batata, no Boi Bumbá, né? Então, ele se converteu e virou o guitarrista da Banda Templos. Meu Deus! Hoje ele é missionário, pastor, lá em Dallas, pela Igreja da Restauração. Glória a Deus! Então, acabou que a Banda Templos trouxe várias pessoas que eram de outros segmentos e vieram para Jesus, né? Exatamente! Nós viemos tudo assim da escuridão, né? Aí Jesus veio com a sua luz e iluminou a gente, a gente só quer luz agora. Qual foi o ano que a banda começou? 7 de outubro de 1998. Meu Deus! E as canções? Como foi o processo? Quem escreveu as canções? Exatamente! Como surgiu a vontade de evangelizar e a gente tinha aptidões musicais, nós decidimos fazer a banda. Primeiro o propósito, a gente evangelizava sem música, não tinha essa questão musical. Aí, quando virou um propósito, a gente começou a orar por isso e depois a gente começou a formar a banda. E, nesse momento da banda, tinha uma outra formação, inclusive a Ina Carvalho, que era para ser a vocalista da Banda Templos. Eu era o bec vocal dela. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar, né? E a Ina Carvalho, Deus a colocou para uma outra situação e eu passei para frente para começar a cantar. E aí Deus foi me dando canções, né? E você foi escrevendo. Exatamente! O Josué também fez uma música. O Dino, que é um produtor musical aqui da nossa cidade, fez duas músicas. Uma chamada Por Amor e outra chamada Vem Me Iluminar. O Eric Solano, que era da Banda Coquetel, também fez uma música chamada Te Amo Jesus, que é essa que foi pedida ainda agora nos bastidores. Nós vamos cantar daqui a pouco. Então, todas essas músicas têm uma história por trás, né? Eles voltaram para Jesus, voltaram a servir a Deus e Deus deu a canção. E disse, Carlinho, pode gravar essa música, né? Pode gravar e vamos abençoar as pessoas, vamos trazer vidas para o reino de Deus. Então, começou assim muito forte o trabalho, né? Passamos sete meses para gravar o primeiro CD. Tivemos nossos problemas naquela época. Gravar CD era muito caro e difícil. Muita gente ia para Belém do Pará para poder gravar. E nós tínhamos uma estrutura para gravar aqui, né? Eram poucas as bandas, se não a Banda Atrium, Banda Atrium, Banda Luz, Banda Neville também. Eram as bandas que tinham condições de estar gravando e gravaram, né? Depois surgiu a Banda Templos, que foi a gente. Meu Deus! E aí, então, foram sete meses esse processo, né? Para vocês começarem na Tiva e tudo mais. E o nome? Por que Templos? Bom, primeiramente foi colocado a Banda... Oh, Glória! Isso acontece ao vivo, né? Normal, normal. Quem sabe faz ao vivo. Acontece. Então, nós fomos... Aleluia! Perdi aqui um pouquinho. O nome, amigo. O nome. O nome veio... A gente foi fazer uma pesquisa, né? Fizemos uma pesquisa e queríamos um nome forte. Um nome que desse condições da gente valorizar, da gente ser reconhecido. Ser fácil, né? Para as pessoas pegarem. E tinha muitos nomes e a gente escolheu Banda Templos. E a gente pesquisou, não tinha nenhuma Banda Templos no Amazonas. Então, é ela mesma, né? E Templos, querendo ou não, traz também aquela coisa de sermos templo do Espírito Santo. Vocês pensaram nisso? Ou não? Não chegaram a pensar aí nessa questão do... Exatamente. Legal. E ficou, né? Tanto ficou que agora teu nome é Carlinhos Templos. Carlinhos Templos. Deixa eu dar esse celular aqui. Pode ficar à vontade, amigo. Rapidinho. Pega aqui. Quando a pessoa é assim, gente, quando ela é muito famosa, o telefone não para. É assim que acontece. Está igual o telefone da minha mãe. O pessoal de lá em casa que é a mamãe é igual o telefone do Samu. Não para em nenhum momento. Pois é, então a Banda Templos veio com esse nome, uma colocação de um nome assim que pudesse trazer uma responsabilidade espiritual. Legal. E ela emplacou que o primeiro CD foi um CD mais vendido até hoje, quando se vendia o CD ainda. É verdade. A gente conseguiu fazer com que ele tramitasse não só na esfera regional, mas a nacional também e exterior. Muitos missionários compravam e levavam para outros países. E a gente tem depoimento e temos testemunhos de gente que se converteu nesses países, Holanda, Inglaterra, Japão, Estados Unidos e outros lugares. Ouvindo as canções. Ouvindo as canções brasileiras que levaram, foram fazer o trabalho missionário para lá e as pessoas iam ouvindo e aprendendo o idioma também e se convertendo. E eles ligavam para nós, faziam referência disso e a gente ficava muito feliz porque o projeto de Deus estava dando certo. Aquilo que vocês tinham colocado como propósito de evangelismo estava de fato acontecendo através das canções. A nossa chamada é tão evangelística que eu anotava as pessoas que iam se convertendo nos púlpitos, nos cultos, nos presídios onde a gente ia, nos lugares mais complicados aqui da cidade, a área vermelha, onde tem o tráfico de drogas e tudo, a gente pedia permissão. Os próprios traficantes, não, a banda tem, pode vir, né? Porque eles já eram pessoas que já conheciam a palavra, estavam desviados e eles conheciam as músicas. E isso facilitava o nosso trabalho. Isso é um testemunho que eu conto pouco, mas é muito bom contar porque Deus, quando faz uma chamada na vida da gente, ele se responsabiliza, ele abre as portas, ele confirma, ele respalda você. Então, até hoje, hoje eu não me encontro mais com a banda Templos atual. Sim. Agora tem uma nova formação, né? Isso, tem um outro vocalista, já tem outras pessoas lá, que é o Haroldo Freitas, o Jazinho, que é o guitarrista, e também o Zé Almadouro, que é o baixista. Eles que controlam hoje a banda Templos e cantavam e tocavam comigo antes, né? Então, eu decidi fazer essa carreira solo e eles estão fazendo um trabalho de um lado e eu estou fazendo de outro, né? O reino de Deus está ganhando com isso. Sim, somos todos a igreja de Cristo, né? É, a gente consegue ganhar vidas, a gente consegue edificar pessoas e chamar a atenção das pessoas para a volta de Jesus, para o reino de Deus, para a palavra de Deus. Amém. E você ficou na banda Templos, na formação, você estava explicando tudo mais, por quanto tempo? Bom, eu passei 23 anos na banda Templos, eu sou fundador, né? O pessoal que está hoje já veio depois, né? Sim. E eu sou o último fundador da banda Templos, né? E daí, nós passamos 23 anos ininterruptos fazendo esse trabalho evangelístico. Fizemos aqui em Manaus, fizemos no interior do estado, fizemos em algumas capitais do Brasil, fizemos fora do país também. Entendi. Nós fizemos na Colômbia e fizemos na Venezuela, quando ainda podia entrar lá, né? Sim. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho, assim, internacional de missões também. Que legal, que legal. E quantas canções ao longo desses 20 e poucos anos? Bom, Deus deu aí muitas canções. Eu tenho um CD solo chamado Força da Fé, né? Que a gente tem oito canções ali. E um detalhe, né? Nesse CD, é o único CD que tem uma música para casais. Olha, que legal. Que fala do amor, né? Entre casais, namorados e tudo, né? Eu nunca escrevi uma canção para esse segmento, né? Para esse tipo de público. Mas Deus me fez escrever. E a gente escreveu e até hoje as pessoas gostam. Então, graças a Deus, tem dado resultado. Que legal. Você estava comentando aí de algumas canções que marcaram a sua trajetória na Banda Templos. E você falou de uma que foi a pedida aqui pelo pessoal. Vamos cantar essa canção? Vamos cantar. Vamos fazer outros chorarem. De seis CDs gravados, tá bom? Seis CDs ao todo. Seis CDs gravados ao todo. Tem um aí que ainda falta sair, mas hoje ninguém grava mais CD. Agora tudo, né? É, agora tudo plataforma digital. Plataforma. Mas logo, logo vocês vão estar conhecendo o trabalho novo aí. Legal. Depois vamos falar aí desse trabalho novo. Tá ótimo. Vamos lá. Te amo, Jesus. Você já disse para Jesus que você o ama hoje? Se você ainda não disse isso, abra o seu coração. Prepare os seus lábios para declarar isso. Lindamente para o rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus te ama. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou cantar uma canção que faz lembrar de tantas coisas que eu passei sem ter seu nome. Eu errei e quanto tempo pra contar, o que o Senhor me fez mudar. Agora eu sei o que é viver, Cristo vive em meu viver. Te amo, te amo, te amo, ainda há tempo pra dizer como eu preciso de você. Eu te amo, ainda há tempo pra dizer como eu preciso de você. A minha vida não é nada sem você. A minha vida não é nada sem você. Senhor Jesus. Eu vou cantar uma canção que faz lembrar de tantas coisas que eu passei. Sem ter seu nome. Sem ter seu nome eu errei. E quanto tempo pra contar, quanto o Senhor nos fez mudar. Agora, agora eu sei o que é viver. Cristo vive em meu viver. Cristo vive em meu viver. Te amo, te amo, te amo, Jesus. Ainda há tempo pra dizer como eu preciso de você. A minha vida não é nada sem você. A minha vida não é nada sem você. Você te amo, como eu te amo. Ainda há tempo pra dizer como eu preciso de você. Ainda há tempo pra dizer como eu preciso de você. A minha vida não é nada sem você. Sem você. Sem você. Sem você. Sem você. Sem você. Eu te amo, Jesus. Ai, gente Olha, passa um filme na nossa cabeça, né, gente? Não tem como, né? Passa na tua também, amigo Um filme de tudo que você viveu Tudo aquilo que o Senhor fez através da banda Templos Ainda faz, né? Muitos testemunhos Rio Grande do Sul, onde nós estávamos A gente cantava essa música E 22 crianças foram batizadas no Espírito Santo Glória a Deus O mover de Deus muito grande Num lugar, assim, um pouco inóspito, frio Num lugar onde as pessoas não criam muito, assim, no poder de Deus, né? Era como se fosse uma... O louvor era mecânico Uma coisa que não tinha muita... Que não chegava lá no trono E a gente trouxe todo o avivamento, né? Aqui do Amazonas Levamos pra lá E Deus fez grandes coisas Curas, libertações Então, passa muita coisa na nossa mente Agora, quando a gente canta Que não dá pra descrever tudo Com certeza É um turbilhão de sentimentos Gente, olha Nós vamos pra um breve intervalo, tá bom? Não sai daí Na volta a gente vai continuar aqui Conversando um pouco mais com o Carlinhos Já quero de antemão Deixar aqui o arroba Arroba Carlinhos Templos Oficial Tudo junto Você pode procurar aí no intervalinho no Instagram E começar a segui-lo, né Carlinhos? É isso aí Segue aí e compartilha esse programa Que é bênção pra sua vida, hein? É verdade Legal Tá sendo maravilhoso Então vamos lá pra um rápido intervalo Voltamos já já Cartão na mão Povo contente Cartão na mão Povo contente Meu mano, minha mano A minha gente O auxílio estadual é permanente Ele bota a família pra frente E faz a nossa vida melhorar Anda logo, se atente Que esse auxílio é diferente Cartão na mão Povo contente Cartão na mão Povo contente Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Não perca o festival do menor preço APA Móveis Pestofado Paloma com chaise por mil e noventa e nove Roupeiro Bris, cinco portas por setecentos e noventa e nove A APA Móveis tem atendimento caprichado E a sua economia é garantida Cozinha compacta com balcão por novecentos e noventa e nove Roupeiro Flash, seis portas por quatrocentos e noventa e nove Só quatrocentos e noventa e nove reais Leve no carnê ou cartão sem entrada APA Móveis, aqui você economiza mesmo O governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus estão somando forças para melhorar a qualidade de vida dos manauaras Mais de dez mil ruas serão recuperadas pelo asfalto a Manaus Um programa que além de cuidar da nossa cidade, gera emprego e renda Serão 31 frentes de obras com projetos de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico Quando junta governo e prefeitura, dá certo Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente Coragem e solidariedade Palavras que retratam fielmente O desempenho da Samel Na pandemia Criamos e doamos a cápsula Vanessa Que ajudou a salvar vidas E no momento mais difícil para o Amazonas Fomos os primeiros a fretar Quatro aviões com cilindros de oxigênio Para doar ao estado e municípios Além dos resultados altamente positivos E satisfatórios com as pesquisas Da Proxalutamida E na luta pela vida, fomos além Samel, o cuidado que a sua saúde merece A Prefeitura avança com força total No mutirão de limpeza que ocorre nos conjuntos Viver Melhor 1 e 2 São ações de capinação nas ruas, retirada de entulhos, varrição, paisagismo e pinturas no canteiro central Não somente eu, mas todos os moradores Nós estamos felizes por esse presente que nós estamos sendo presenteados O curso é realizado, é gratificante, né? É trabalho da Prefeitura Prefeitura de Manaus Olá pessoal, estamos de volta com o programa Conexão Gospel Hoje nós estamos num bate-papo muito legal com o Carlinhos Templos, ele mesmo Tenho certeza que a grande maioria aí conhece um pouco da história dele, da trajetória E nós estamos falando sobre isso, né amigo? Sobre a trajetória, ministério, o que marcou, o chamado Aproveita, já curte, comenta, compartilha Já se inscreve no nosso canal do YouTube E vamos que vamos, vamos continuar nosso bate-papo Pode ser? Você estava perguntando para mim sobre uma música que marcou A gente, vocês sabem, né gente, que a gente continua conversando nos bastidores Exatamente, é Eu estava perguntando isso, qual a música que marcou? Você falou que foram 23 anos na frente da banda Templos, né? E aí eu te perguntei, amigo, qual foi a canção que marcou? E aí canta aí um trechinho do refrão dessa canção aí para que seu coração Perfeitamente Essa música, Conte Amo Jesus, foi as ferramentas que Deus nos deu Para a gente ganhar a maioria das vidas que foram conquistadas nos apelos em vários lugares Então, quando completou 10 mil vidas para Jesus, eu parei de contar Eu sempre anotava quantas pessoas se convertiam, né? Pelo menos dava um nome para a gente ali e a gente anotava direitinho Essa aqui, quem não conhece vai conhecer agora Por amor, vamos lá Por amor, pagou um alto preço Pra eu viver, eu não tenho explicação Qual a razão Ele deu a própria vida por mim O que eu fiz pra merecer Tanto amor Pra você Eu quero dizer Que não existe amor maior Pra se viver Não, não existe luz Sem o rosto de Jesus O amor que me conduz Pra um dia novo em meu viver Minha vida renascer Iluminou a minha vida Me fez viver De todo coração Eu me entrego Por inteiro Seu amor é verdadeiro Iluminou a minha vida E iluminou a luz Pura Pura Amor 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 Que grande amor é esse, aleluia Que assiste agora Que assiste agora O Conexão gosta Assina o refrão De todo coração Eu me entrego Por inteiro O seu amor é verdadeiro Me iluminou a minha vida A luz Dos olhos Meus De coração Eu me entrego A minha vida Pois não havia Mais saída Foi quando Cristo me acolheu Eu me entrego Por amor 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 Cristo morreu Na cruz Por nós E se entregou Para que nós Tivéssemos vida Como eu gosto De canções como essa Que a gente pode falar Do que é o evangelho Do sacrifício De Jesus na cruz Por nós Amigo Amigo Qual é a igreja Que você Frequenta Qual é a sua Congregação Eu já participo Da Assembleia de Deus A Iadã Já Quase o mesmo Período De banda templos Se converteu E foi acolhido Na Assembleia A gente tem uns 24 anos Já de Assembleia de Deus Por aí Legal E lá Tu serve também No Ministério de Louvor Cantando Na igreja Isso A gente é segundo Lá na liderança Do louvor E a gente manda Um abraço aqui Todo especial Aproveite Aproveite Teve ter uma turma Que veio aqui No programa Uma vez Que é de lá Da área 21 Que legal Pastor Raimundo Rebouças E pastor Esther Rebouças Tá bom Área 21 Núcleo 29 Um beijo Para vocês Meus pastores E todos os nossos irmãos Que servem ao Senhor Jesus Lá com a gente Deus abençoe Poderosamente Amém Amigo Durante toda essa sua trajetória Com a banda templos E agora em carreira solo Qual foi a maior dificuldade Que você enfrentou? Bom A maior dificuldade Foi ter que fazer missões Fora do estado do Amazonas Longe da família Longe dos amigos Dos nossos pastores E nós fomos ao Rio Grande do Sul Quatro vezes A primeira Foi um divisor de águas Foi um pioneirismo Missionário muito forte Uma banda evangélica Sai do norte do Brasil Não é fácil É realmente Para fazer um evangelismo musical E lá eles ficaram assustados Porque Algum tempo atrás A gente tinha o costume De evangelizar dentro dos ônibus Nós levávamos folhetos E literaturas E entregávamos dentro do ônibus E lá a gente fez isso A gente fazia isso Em Belém do Pará também A gente ganhava uma alma por dia A gente saia de manhã e de tarde E tocava na igreja à noite Então Todo o espaço que a gente podia ter Nesse lugar A gente aproveitava Nesses lugares Aproveitávamos para realmente Fazer o ID do Senhor E ali no Rio Grande do Sul Nós tivemos um impacto muito grande Porque o gaúcho Ele é uma pessoa Um pouco reservada Sim E por ter descendência Europeia E toda aquela situação Eles olharam para a gente Assim Olhavam Estava estranho Estava estranho Até ao ponto de chamar A gente de índio Mas vocês vão ver Índios Servindo ao Senhor Jesus aqui E vocês vão ver Índios ganhando gaúchos Para o reino dos céus Quando a gente começou A ganhar as vidas Para Jesus Eles começaram a ver Jesus na nossa vida E parar com esse negócio De índio Aí a gente olha Vocês Também são índios Porque vocês São brasileiros E está todo mundo misturado É verdade E hoje amigo O que você tem feito? Se você puder compartilhar Seu trabalho É Nós temos um trabalho Itinerante Temos um trabalho Independente Solo Hoje Carlinhos Templos E banda O nome ficou mesmo Não é amigo? Ficou Desde o começo Me batizaram assim Assim Fiquei E a gente tem levado Esse trabalho De evangelização Agora com essa nova equipe E trabalhando Com as mesmas músicas É o mesmo Jesus Continua cantando As canções Da época que você cantava Na banda Tempo Continua cantando hoje também Inclusive canções novas também Que a gente está produzindo Logo logo Está lançando Nas plataformas digitais Nas mídias sociais Então é o mesmo trabalho Eu queria dar Aqui um depoimento De pessoas Que tem me ajudado Nessa trajetória Sim Já são quase três anos Que a gente está fazendo Esse trabalho Independente E focado sempre Em vidas Focado sempre Em trazer pessoas Para o reino de Deus E eu quero agradecer Aqui ao Prado Soncar Que tem me ajudado Salmo 91 Calçados Ferracini Pastor Everardo Da comunidade cristã Deus abençoe também A Lica Modas Que veste o Carlinhos Templos Ao Reinaldo Estamparia Essa logomarca aqui Toda bonitinha Aqui a estampada Essa é sua logo agora Essa aqui é a logo Carlinhos Templos Aqui o C O T A espada Que representa a palavra E forma um escudo também Que é a palavra de Deus Sim, a palavra de Deus Então está tudo junto aqui E misturado Que legal Graças a Deus Então essas pessoas Têm nos ajudado Grafica Moriado Seu Clemilton Braga Clemido Pinto E olha Deus abençoe vocês Ricamente Obrigado pelo apoio E é claro A minha equipe De músicos Está aqui o Fábio Está ali o Adelson Tem o Abraão Tem o Fábio O Serginho Tem o Elton Contrabaixista É muito nome É muita gente Deus abençoe vocês E assim a gente vai fazendo Essa obra acontecer Amém Amigo, você pode deixar Seu contato Para quem está em casa Te assistindo Se quiser Convidar você Para estar participando De cultos De eventos Como você falou Seu ministério É evangelístico Através das músicas Então você pode Deixar esse contato Legal Você amigo Pastor do interior do estado Fora do Amazonas Aqui de Manaus Olha Marcha para Jesus É É Festa da sua cidade Querido prefeito Tá bom É Aniversário de igreja É Festa na sua rua Lá na sua casa Aniversário lá O seu aniversário Fale com o Carlinhos Tempo Se nós vamos lá 092 Prefixo aqui do Amazonas Tá bom 991-17-5244 991-17-5244 Esse é o telefone Você fala comigo E a gente vai lá No seu evento Agora Carlinhos Tempos Oficial Nas redes sociais Vai lá Que tem muito conteúdo Abençoado Para você Amigo Nas plataformas digitais As pessoas conseguem Acessar essas canções Desde a banda Tempos E o que vai vir de novo também Com certeza Inclusive As plataformas De Spotify Vai lá Agora que você vai ouvir Tudo que eu cantei aqui Ótimo Vamos então Encerrar esse programa Com canção Eu quero Te agradecer Por você ter vindo aqui Abençoar a nossa tarde Nesse sábado Eu que agradeço Foi um prazer Ouvir um pouco A gente sabe que Diante desses 23 anos Isso foi uma gota No oceano Tem muita coisa aí Mas os próximos programas A gente vai Com toda certeza Contar toda a nossa história Amigo Que Deus continue Te usando Amém Te abençoe Foi um prazer Ouvir um pouco aí Da sua perseverança Fazer música Principalmente aqui no norte A gente sabe Que tem seus desafios Verdade E que Deus continue Te abençoando Tá bom Tá bom Pra você que nos assiste Aí da sua casa Que o Senhor Te abençoe E te dê paz Faça resplandecer Sobre ti Que realmente Você possa ter entendido Nessa tarde Diante de tudo Que foi falado aqui Que Jesus é o caminho A verdade A vida E pagou um alto preço Por nós Por amor A cada um de nós Que Deus te abençoe Muito obrigada Pela sua audiência E vamos encerrar Esse programa Cantando ao Senhor Aqui com o nosso amigo Carlinhos Tempos Beleza E a gente dedica Essa canção A todos os nossos amigos Irmãos mais chegados Toda a equipe Aqui do Mascate Pessoal aqui Do Conexão Gospel Deus abençoe Aleluia Você Onde você estiver Somos amigos Para sempre Temos uma promessa De Deus Que está viva Como uma chama Que não se apaga Sempre estará Ardendo em nossos corações O amor de Deus É tremendo Ele nos une Ele nos faz melhor Glória a Deus Para sempre Amigos para sempre Vamos ser Pra que a luz de Cristo brilhe No Amazonas e no Brasil Acima dos problemas Há um Deus E o milagre de amor Poderá ver Sem olhar a aparência Mas o céu Refletindo a semelhança Que há em Jesus Repartindo o pão Da vida com vocês E em família Desfrutando o novo amanhecer Eu quero ser O seu melhor amigo E te ajudar Como Cristo Quero te amar Como se fosse eu E nunca mais Me separar de você Pode o mundo se acabar Mas eu vou te encontrar No céu Pode o mundo se acabar Mas eu vou te encontrar No céu Eu quero Eu quero ser O seu melhor amigo Contigo E te ajudar Como Cristo Quero te amar Meu irmão Meu irmão Como se fosse eu Mas é Jesus dentro de mim Aleluia E nunca mais E nunca mais Eu me separar de você Pode o mundo se acabar Mas eu vou te encontrar No céu Pode o mundo se acabar Mas eu vou te encontrar Mas eu vou te encontrar No céu Se conecte Conexão gospel Se conecte com Jesus E seja amigo para sempre Daquele que vive eternamente Aleluia Aleluia Deus abençoe a sua vida Obrigado Conexão gospel Obrigado Beatriz Obrigado gente Obrigado Mascate Deus abençoe vocês Amém Aleluia E o que eu mais quero Deus Viver o teu querer O teu amor Teu amor Amém 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 Amém